E aí, oi gente! E aí, como é que vocês estão? Prontas pra ir comigo hoje num rolezinho de perfumaria, farmácia e tudo mais? Então, olha, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se for a sua primeira vez. E sejam bem-vindos! Eu sou a Vanessa, falo muito de dicas de unhas, cutículas, esmaltações, decorações, resenhas, beleza e um pouco do meu dia-a-dia aqui. Bom, eu vou em algumas lojas resolver algumas coisas e vou tentar ir no máximo de perfumarias e lojas que eu conseguir. Sabe essas lojinhas de chinês que tem muitos acessórios, bijuterias, coisas da China, tipo esmaltes diferentes? Eu vou ver o que eu consigo ir e encontrar e mostrar aqui pra vocês. Então, bora lá comigo! A primeira loja que a gente foi, foi essa 1028 Biju. Ela é uma loja de acessórios, maquiagens, bolsa, sapato e até roupa lá, gente. Essas lojas de chinês, sabe? Elas têm muita coisa e acho que daqui da minha cidade é a maior, sim, sabe? Porque eu encontro várias e várias coisas e lá tem muita coisa de unha. As marcas tradicionais de esmaltes, acho que eles só têm Dylos, que eu acabei... Dylos e Ludurana, que eu acabei nem mostrando no final porque eu esqueci. Mas é os esmaltes mais comuns que tem mesmo em todo lugar. Aí eles têm vários outros diferentes também de outros lugares que eu nunca tinha visto. Tem essa marca aí que eu até achei que fosse Ludurana, mas não é. Chama Brilho Ativo. Estava R$2,00 só. Eu não comprei nenhum. Eu ia comprar, mas no final eu esqueci. Você vai com criança nos lugares, gente? Aí, ó, a cabeça, a mãozinha da criança aí perto. Por mais que meu marido estivesse junto ali, ele queria ficar comigo. Porque ele gosta de ver os esmaltes porque são coloridos. Então, ele acha interessante. Ele acha o máximo. Acabei não comprando, mas eu ainda vou comprar esses Brilho Ativo aí. Alguns outros pra poder testar. Esses mais importados, que são esses metalizados e tudo. Olha essa paleta que eu peguei até com os esmaltes. Tinha umas cores super bonitas. Eu vi uma cor ali. Um tom bem clarinho. Era esse 12. Gente, eu queria esse esmalte, mas não tinha mais. Eu até chamei a moça lá. Perguntei. Pelo amor de Deus, quando que vai ter esse aqui? Mas não tinha. Não tinha. Tinha vermelho. Tinha umas cores assim meio ruim. Bem feia, né? Mas eu não gostei muito, na verdade. Mas o que eu queria ali, não tinha. Eu já usei esse Mirror Effect aí. Esses Mirror Effect. E tem um vídeo aqui no canal testando ele. Eu testei um vermelho. Ele é meio caro. Só que eu acho que, assim, se você gostar muito da cor, acho que compensa. Mas você tem que passar umas quatro camadas de base na sua unha pra proteger bem a unha, tá? Porque eles são... Eles têm um pigmento muito forte. Então, eles penetram bem na unha. Mancham muito a unha. Muito. Então, eu recomendo proteger muito bem a sua unha antes de passar esses esmaltes, tá? Eles são caros, eu acho que justamente por virem de fora, né? Por terem esse acabamento diferente. Mas não são caros por conta de qualidade, de que cuida da sua unha, não. Muito pelo contrário. Tinha muita cor bonita. E ali tinha um monte de esmalte e gel. Mas, na verdade, não era gel de cabine UV, não. Era tudo esmalte normal, tradicional, com efeito gel somente, tá? Ali eu procurando o esmalte que eu queria e não encontrei. E o Arthur me ajudando, ele dava os palpites dele, que era pra eu escolher tal cor e outras cores, sabe? Ele ama arco-íris, então ele queria tudo que era arco-íris. Acabei achando dessa marca aí lá, tava 20 reais, algumas bases e top coats e tal. Essa marca Love Eyes. Vocês já usaram? Se você já usou, comenta aqui embaixo o que você achou. Eles não são hipolergênicos. Pelo menos o que eu olhei ali na composição não são hipolergênicos. E tinha alguns, que nem a base, tinha alguns componentes ali que podem ser mais de tratamento. Tinha óleo pra cutícula. O que eu aprendi a ver na composição é que os ingredientes que vêm primeiro são os que mais têm ali no produto. E alguns ingredientes que até podem ser um pouco hidratantes estavam lá embaixo, sabe? Até depois de álcool e tal. Então eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Como custa 20 reais, eu acabei não comprando pra fazer teste. A base é complicado porque eu já falei pra vocês que tem que testar por pelo menos uns 3 meses pra base ter um real efeito na nossa unha. Agora o olhinho eu acabei não comprando, porque 20 reais, gente. 20 reais não dá, né? Tem muitos produtinhos de unhas diferentes. Pinça, pinça. Mas o que você usa pinça na unha natural, Vanessa? Pra colocar pedrinha, pra pegar pedrinha, pra colocar decoração, gente. Eu acho muito válido ter uma pinça mais fininha, assim, só pra usar as coisas de unha. É muito legal. Até que ele pega strass, que é uma caneta que na pontinha tem um pedacinho de cera. Aquilo é cera. Pra pegar strass, pedrinhas, é muito mais fácil, sabe? Tem muita cola de unha postiça também, mas umas marcas que eu nunca vi. E muitos adesivos. O que eu acho legal dessa loja é que tinha, assim, muita coisa. Mas muita coisa também pra unha em gel, sabe? Mas lá tinha muita ferramenta também, alicatinho, por exemplo, com preços legais. E muitas coisas de decoração. Muita, muita, muita coisa. É que o que eu acho, assim, ruim, no caso pra mim, que compra pra usar em casa, testar e fazer vídeo pra vocês, é que vem, por exemplo, os de cima. Tem muita coisa. Eu queria que viesse um estojinho só pra eu comprar um trequinho só, sabe? Aí, beleza. Mas se pagar 20 reais, 15 reais pra vir um monte, que eu às vezes nem vou usar tanto, e eu não... Eu fico meio assim, acabo não comprando muito. Eu sempre que eu quero alguma coisa diferente, eu vou aí nessa loja, ou eu acabo comprando na Shopee ou Shein. Inclusive, essas folhinhas de ouro, eu compro muito na Shopee e eu achei ali com preço super bom. 2 reais, gente, tá? Bem baratinho. Tem esses potinhos maiores da folhinha de ouro, eu comprei da Shein e eu não gostei, tá? Então já fica o alerta aqui pra vocês. Inclusive, eu já vi muita gente também que não gostou deles. Ele não fica parecendo que nem a folhinha de ouro mesmo, sabe? Parece que ele desbota com os dias, mesmo você passando top coat por cima, ele vai sair, não gostei. Tem muito kitzinho de lixa, escovinha e tudo, assim, nessas lojas, que eu acho o máximo pra presentear, sabe? Presentear alguém que gosta de cuidar da unha, alguém que tá começando a cuidar da unha, se eu quer dar um presente, alguma coisa... Eu tenho muita coisa fofa, muita coisa linda. Tem esses kitzinhos que vem a escovinha de unha, justamente pra quem não tira cutícula, que eu sempre indico, né? Vende escovinha separada, e a escovinha separada geralmente é bem mais barato. É 2 reais, 3 reais. Vende esses kits... Tem esse kit aí que eu vi que tinha lixa de pé. Eu só não recomendo a lixa de pé. Eu recomendo um esfoliante para os pés e não a lixa pro pé, tá? Vários tipos de carimbos de unha também. Tinha uns baratinhos e outros mais caros. Só que assim, todos esses daí, independente do preço, eu acho que o único que dá certo ali pra fazer o carimbo mesmo, usar como carimbo mesmo pra desenho, é aquele mais branquinho, um menorzinho e gordinho que tava ali. Agora os compridinhos ali eu já tive e nenhum funcionou muito bem como carimbo mesmo pra desenho. Mas pra fazer francesinha e nail art em geral, vale a pena. A variedade que tinha lá de unha postiça, meu povo, até pra criança. Uma vez eu mostrei no Instagram, até me segue lá no Instagram e TikTok, hein? Não esquece. Eu mostrei no Instagram com a Delfina Renner que tinha um monte de adesivo de unha e unha postiça para crianças. Tudo hipoalergênico, as unhas eram autoadesivas, tudo belezinha. Aí eu achei um monte, um monte pra criança, gente. Criança que adora, eu conheço um monte de criança que ama, que ama. E essas unhas, o legal é que elas estavam bem baratinhas. Então você não vai ficar sofrendo de pagar 40 contas numa unha postiça pra criança tirar no mesmo dia. E elas são autoadesivas. Então autoadesivas, elas é um adesivinho atrás, é só colar, sabe? Sai depois com a maior facilidade, tudo de boa. A gente encontra muita variedade de unha postiça. Tanto unha que você precisa da cola pra colar na unha natural. Eu não recomendo, eu não gosto desse tipo de unha postiça, tá? Eu gosto das unhas postiças autoadesivas. Que tem um adesivinho atrás, vem um, tipo um gelzinho adesivo atrás, que você cola na unha. Ele fixa bem, a maioria que eu usei fixa muito bem. E pra sair, não sai com dificuldade. E eu não recomendo ficar tanto tempo assim também com unha postiça, né? Por perigo de fungos e tudo mais. Tenho filho e marido brincando na praça, enquanto eu tava olhando onde eu ia, pensando onde eu ia. Não podia ir em lugares muito mais longes, porque o Arthur, né, é pesado, gente. Ficar carregando o colo não dá. Aí acabei indo na farmácia, porque tinha que comprar remédio. Fui na sessão de unha lá pra ver. Tinha muito pouquinha coisa, muito pouquinha coisa. Fui nessa drogazil. Aí de unha mesmo, acabei nem mostrando, porque eu não achei nada demais. Só o que a gente tá acostumado a ver. Mas lá na sessão de produtos pra hidratação e pro rosto, que eu fui procurar um sabonete facial anti-acne, acabei achando a linha, vários produtos da Salve. É uma marca que eu tinha curiosidade de usar. E daí eu acabei comprando o sabonete anti-acne da Salve. Tô gostando, tá? Tô usando, tô gostando. E tinha muito creme de hidratação. Então esses cremes pra hidratar da Nivea, pras mãos, por mais que você não goste do cheirinho, mas ele tem uma hidratação boa. Depois eu fui nessa outra loja, que chama Alice, que se eu não me engano é a mesma dona da outra 1028, é a mesma dona aí dessa Alice. Então não tinha muita coisa de diferente de unhas. Tinha uma coisa ou outra ali. Aí eu achei um negócio pra facilitar a remoção do esmalte. E achei uma coisinha ou outra só, não achei nada muito diferente. Aí na hora de ir embora, no nosso caminho de ir embora, tinha uma perfumaria. E daí eu acabei filmando um pouco pra vocês. Sempre o que mais encontro por aqui, eu não sei como é na cidade de vocês aí. Me conta aí nos comentários. O que vocês mais encontram na perfumaria de esmaltes, de marca? Aqui é sempre, assim, risquer, colorama, impala e dailos é o que mais tem. O que mais tem. Impala e colorama, na verdade, acho que impala. Impala sempre chega muito rápido os lançamentos. Colorama também, tanto que já tinha ali a coleção da Fini, né? Que inclusive, gente, ativa o sininho de notificações aí. Porque, olha, vou trazer vídeo dessa coleção. Vocês não podem perder. Tem muita coisa da Impala, da Colorama, da Risqué. Inclusive, Risqué também vai vir com uma linha nova de tratamento, né? Ativa o sininho de notificações, porque não vou falar nada não. Mas só dando spoiler. Tem coisa por aí. Olha, as bases da Impala eu gosto muito. O Extra Brilho da Impala eu gosto muito. Os secantes da Impala eu gosto muito. Eles têm um secante também com melaleuca, que é muito bom. É um óleo, na verdade, não é secante, secante. Mas é um olhinho com melaleuca. E é muito bom pra prevenção de fungos, até na unha dos pés e tal. Adoro. A base dos sonhos da Impala, ela é ótima pra esmalte clarinho. Pra você não manchar o esmalte, sabe? As bases fortalecedoras da Impala também são super boas. Todo mundo pergunta, uma base baratinha pra usar que ajuda na unha mesmo? Gente, Impala. Impala, Colorama, Risqué. Elas são baratinhas. Acho que são as três marcas mais baratinhas que eu conheço. E que tem produtos que funcionam, sabe? Com muita qualidade funcionam. Colorama é 6-free, todos os produtos. Risqué é hipoleurgênica. E Impala, os produtos de lançamento, as coleções, assim, novas, são hipoleurgênicas. Mas coleção de linha regular não é. Tem muitos esmaltes lindos nessas três marcas que eu falei pra vocês, que são as que eu mais encontro. Aqui na cidade também tem, nessa perfumaria, gente, que eu fui, eu não fui a fachada dela, mas é a Sumire. Ela é bem famosa na cidade de São Paulo, tem um monte de lugar, um monte de cidade. Aí eles têm essa marca nova deles aí, que chama Miná. Eu nunca testei nada. Eu testei um removedor de esmaltes e não gostei. Aí eu nunca comprei esmaltes deles, então eu não sei falar se são bons, sabe? E nessa perfumaria, pelo menos aqui, eu tenho muita dificuldade em encontrar removedor sem acetona. Não encontra, gente. Não encontra. É uma dificuldade. E não acha. A maioria é com acetona. Eu tenho que comprar ou na outra loja que tem pra cá, que é a Louca por Esmalte, que eu não consegui ir lá. Uma pena, porque lá também tem muita coisa legal. Ou eu compro pela Shopee, sabe? Porque se não, não acha. É difícil. Amolecedor de cutículas também sempre tem. Eu sempre vejo da Vefi, da Anitta, da Ideal, e eles são ótimos. Eu sempre recomendo comprar amolecedor e nunca o removedor, tá? O removedor é bem... ele pode danificar muito a unha. Não resisti. A gente parou pra ir no mercado. Aí só o marido desceu e foi. E eu fiquei no carro com o Arthur. E eu já passei o esmalte ali no dedão pra ver se eu ia gostar. Adorei, mas o cheiro... Cheiro forte. Cheiro forte. Pra quem tem problema aí com o cheiro, não recomendo esses esmaltes importados, assim, não. Parece tinta, lembra tinta. Tinta de pintar a casa, sabe? Daquelas fortes que ataca rinite, tudo. Então... Gente, lá nessa lojinha de... Onde eu mostrei vários esmaltes, a primeira loja... Vou mostrar o que eu comprei. Na verdade, eu fui lá mesmo pra comprar um kitzinho de presentinho pra uma amiguinha do Arthur. Como ela já é um pouquinho mais velha que ele, acho que vai fazer oito... Daí eu acabei comprando umas coisinhas de make por ser menina e... É, porque ela adora. Aí eu comprei, assim, um blushzinho... Um blushzinho, ó. Uma paleta que tem blushes e sombras, olha. Ela adora. Vocês não liguem pra roupa que tá aqui não, que a gente acabou de tirar do varal. Começou a chover muito. Olha, opa, caiu. Pincel. Um pincelzinho fofinho, que eu acho que ela vai gostar. Olha isso aqui. Eu ainda... Ah, tá lacrado, então eu não vou abrir. Mas... Ó, ó. Muito fofo. Tem dois lados. Acho que um lado é mais rosado e o outro é mais vermelhado. Acho que é isso. Isso daqui é uma sombra líquida. Olha, gente, é um rosa neon. É glitter, tá? Glitter, meu bem. Um kitzinho de pulseira super fofa. Tem um arco-íris aqui, muito lindinho. Muito lindinho, ela também usa sempre. E esse aqui eu não resisti, porque é um anelzinho, ó. Adoro essas coisas. Bom, é isso. Aí encontrei essas coisas. E daí, na curiosidade, eu peguei o esmalte, né? Mas eu não vou usar ele agora, não. Não vou passar na unha agora à noite, não. Porque eu tô muito atacada de nite, então talvez piore. Vou deixar pra fazer um teste nele amanhã ou outro dia. E comprei alguns anezinhos. Pra mim também, vocês dizem que eu sempre uso anezinhos nos vídeos de esmaltação, de unha. É em lojinhas assim, de bijuteria, que eu compro. Olha esse aqui, que lindo. É em lojinhas assim, gente. Lojinhas bem baratinhas. Eu não pago mais do que 10 reais em anel. Ó. Super fofos, né? Esses daqui foram... Esse aqui foi 10. Não, foi 8. 10 foi esse prateadinho, super bonitinho. E esse foi 5. Ele tem umas mini pérolazinhas. Quando eu gravar vídeo com eles, vocês vão ver. E eu comprei um outro negócio aqui que eu tava doida pra usar, pra testar. Porque eu já vi uma blogueira falando dele e falando que ele é um gloss com cor. E não sai a cor. Ele fica todo bonitinho. A corzinha vermelhinha. Opa. E eu tava doida querendo algo assim. E daí eu fui e comprei. Gente, 15 reais só. É... É... Não sei que marca que é isso aqui. Eu acho que não é da mesma marca que eu vi a menina testando. Se eu não me engano, dela era da Vivay. Agora eu não sei. Não me lembro mais porque eu fui procurar o bendito vídeo no TikTok. Mas eu não achei. Minha gente, olha. Eu amei. Gente, tô colocando a luz aqui, bem aqui, ó. Pra ver se dá pra ver melhor. Amei. Amei, amei demais. Olha. E não é pegajoso. Amei, amei. Confiei na resenha da menina do TikTok e acertei. Eu guardo meus anéis aqui na gaveta. E olha aqui que belezinha que é isso do curso, gente. Muito fofinho esse de perlinha, né? O do olho grego também eu achei uma graça. O prateadinho eu também gostei bastante. Aí os anéis dourados. Ah, tem um pretinho aqui também. Eu guardo tudo aqui. Ah, esse daqui eu ganhei. A minha madrasta. Olha, super fofinho. Aí esse eu também adoro. É dourado. Tem um parecido que é de coraçãozinho, ó. Adoro. Um que eu gosto, e até procurei outro lá, que comprei na mesma lojinha, era esse aqui. Ele quebrou aqui um pedaço do coração. Eu gosto desse aqui, mas ele não tinha outro lá. Adoro esse aqui também, de borboletinha. Tem na Shein. Olha, esse aqui também, de três coraçõezinhos. Muito fofo. Eu adoro coisa de coração, vocês veem, né? Ó, tudo de coração, minha gente. Aqui, esse outro aqui, que é uma folhinha, que eu não uso muito, que ele é pequenininho. E esse outro de pedrinhas azuis, que eu também adoro. E daí os prateados. Eu guardo... Ui, caiu. Eu guardo nesse gaveteirozinho pequenininho, que eu tenho na minha gaveta. E aqui eu guardo os coloridos, e todos os prateados. Tem alguns que eu não uso, que eu comprei, por exemplo, Shopee, Shein. Daí chegou, não era aquilo que eu imaginava, sabe? Daí eu não uso muito. Mas esse aqui é fofinho, ó. Um que eu não uso, por exemplo, é esse daqui. Não acho tão bonito. E na foto eu achei bonito. Ah, um douradinho aqui, ó, de coração. Ah, esse outro que também eu achei que era pequeno pra regular, porque daí eu ia usar no dedinho, no dedo assim, né? Pra tirar foto de unha. Mas ele é grandão. E esse foi o vídeo, gente. Como vocês podem ver, né? Introdução e encerramento desse vídeo. Eu tô gravando depois dele, porque... Que é, porque na verdade vocês sempre esquecem de fazer a introdução dos vídeos. Que quando eu saio com o meu marido e meu filho, quando eu saio com o meu marido, é uma coisa. Quando... Mas como o meu filho vai junto, gente, ele não para. Ele me deixa doidinha. E daí eu já sou meio doidinha e esqueço de tudo, então eu acabo esquecendo das coisas mesmo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me diz aí o que vocês acharam. Me conta sobre as marcas, as coisinhas de unhas. O que eu mostrei aí, que vocês já conhecem ou que ainda não conhecem. Me conta as marcas que você mais encontra aí pela cidade. Eu sei que cada região vai variar muito. Cada região tem uma marca mais predominante aí de esmaltes e etc, né? Agora que eu tô aqui pensando que teve os esmaltes da Anitta, que eu acho que eu não mostrei tanto, né? Eu até nem vi muito lá. Ah, tinha um glitter da Anitta tão bonito que eu queria mostrar e eu acabei não vendo. Enfim. Quando eu postei o primeiro vídeo aí de indo tour em perfumaria, em lojas, pra ver o que eu achava de produto de unha e o que eu recomendava, gostava ou não, vocês gostaram muito. Então eu vou, acho que chamar... Não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, minha gente. Analisando produtos de perfumaria, farmácia. Tour falou perfumaria e farmácia? Não sei. Não é bem comprinha, né? É um tour, um analisando os produtinhos aí que a gente encontra nas lojas. Prometo trazer muitos mais. Eu já tô até, assim, dando um Google pra ver as perfumarias e lojinhas que tem. Muitas coisas diferentes pra eu poder ir lá, pra mostrar o que que tem, o que que não tem e etc. E é isso, gente. Vem me seguir no Instagram e TikTok também, que eu tô por lá todos os dias. Tô me aventurando no TikTok também, tá? E ativa o sininho de notificações aqui do canal, porque assim que sair vídeo novo, eu vou postar mais vlogs agora, que muita gente gostou do formato de vlog também, com a rotina de unhas e tudo mais. Então ativa o sininho, porque olha, eu tenho uns vídeos legais chegando por ele, ó. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.